Oliver, olha o que eu comprei pra você! O que? Um novo estilingue! Que da hora! Na verdade, dois! Dois? Dá pra você e seu amigo brincar! E eu já sei o que eu vou usar! Tem uma manga madura ali na árvore! Olha o tamanho daquela manga! Nossa! Nossa! Nossa, tá dando tudo! Uuuuh! Você tem! Você tem! Vamos lá pegar, vem! Eu vou por ali, tá? Tá! Nossa, tá doce demais essa manga! Você já olhou se tem bicho? É! Cadê de bicho!